O baile do casarão, só mulher de mau conduto Eu tô pra botar, 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 botar No baile do casarão, só mulher de mau conduto No baile do casarão, só mulher de mau conduto Eu tô pra botar, 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 botar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar porque que vou te botar Manda é muito bom Acorda, 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 acorda DJ Tava No baile do casarão, só mulher de mal conduta No baile do casarão, só mulher de mal conduta No baile do casarão, só mulher de mal conduta No baile do casarão, só mulher de mal conduta Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te achar, por que que vou te putar Muta, puta, puta, puta Tchau, tchau